Quanto tempo faz E eu vou falar sobre aquela moça Que o nego Salles cantava Enquanto seu bem lavava a louça Falava com arte e sátira Com descontração Causando rebuliço tamanho Entre os que cercavam E o seu bem sempre dizendo Não caçoe tanto dela assim Mas o velho termoso e brincalhão Insistia em cantar Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Quanto tempo faz Que eu vou falar sobre aquela moça Sobre aquela moça Que o nego Salles cantava Enquanto seu bem lavava a louça Lavava a louça Lavava a louça Falava com arte e sátira Com descontração Causando rebuliço tamanho Entre os que cercavam E o seu bem sempre dizendo Não caçoe tanto dela assim Mas o velho termoso e brincalhão Insistia em cantar Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lava a voreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia São Fran, parquinho À tarde, brincar 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 Menina, menina, menina Vem, menina Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lavoreia Carça, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lavorei À casa, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina lá das cadeias Que lava a cara Não lavorei À casa, sapato e num carça meia E ainda é feia Ô menina Ô menina lá das cadeias E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau